Fala Branco, carro funerário chegando agora no ML, corre Guerrinho da Notícia. Esse é o carro, esse é o carro da funerária que vai fazer a retirada do corpo. Carro vindo de Brasília, vai fazer a retirada do corpo. Nesse momento ele está encostando aqui numa funerária de Goiânia. Esse é o carro que vai levar o corpo do bandido Lázaro Barbosa, bate. A novidade agora, o nosso repórter Douglas Branco mostra para vocês a chegada do carro que seria retirado, que seria, portanto, contratado agora para resgatar o corpo de Lázaro Barbosa. Estamos aguardando a confirmação. Ah não, aí não é o ML, né, o Branco? Aí é para... Ah, vão embalsar o corpo. Uma funerária que fica ao lado do IML. Ué, será que já levou aí, ô Douglas? Será que já está o corpo aí dentro? Não, o corpo não está dentro deste carro. Provavelmente ele está aqui nesta funerária. Ela fica ao lado do IML. O transporte do corpo do IML para esta funerária é muito rápido. Então essa funerária deve ter feito a negociação de liberação em Goiânia. E agora esta outra funerária deste carro que vocês viram na imagem, que é de Brasília, deve ser a que foi definida pelos procuradores da família para fazer o traslado até o local onde o bandido Lázaro Barbosa deve ser enterrado. E essa é a pergunta que a gente faz. Onde será que ele vai ser sepultado? Bate. É, ô Branco, peraí que minha cabeça deu tilt com essas informações. Me recupera o carro chegando agora. Esse carro do IML, se ele vai buscar o corpo do Lázaro, ele tem que primeiro pegar o corpo, porque o corpo, ô Branco, só pode deixar o IML depois que alguém assina. E aí sim, do IML, ele vai para uma funerária, onde vai acontecer o trabalho, Tarnou, alguma coisa assim, um nome estranho, que eles embalsamam, fazem a higiene do corpo e preparam o corpo para alguma viagem, para algum enterro mais longe. E aí sim, o corpo segue para o enterro, para o velório e para o enterro. Mas essa é a grande dúvida, Branco. Será que aquele pessoal não estava liberando o corpo no IML? E enquanto eles saíam pela porta da frente, tinham liberado o corpo já para sair pela porta de trás aí com a funerária. E agora que o corpo está chegando, para fazer todos os trâmites aí de preservação do cadáver para o velório e para o enterro, Branquinho? É certeza absoluta que esse carro vai buscar ou já buscou? Eu pergunto isso com insistência, Branco, porque a grande dúvida agora em torno desse caso no Brasil é quem vai assumir essa bomba de fazer um velório, sendo a pessoa sujeita de ser atacada também por retaliação e a pessoa nem a ver tem com esse caso e pode acabar se machucando por causa dessa porcaria de Lázaro. Hein, Branquinho? O que é que você acredita? Bate, acabei de pegar uma informação extra-oficial. Vou te explicar qual que é o trâmite burocrático. O corpo do bandido Lázaro Barbosa ainda está aqui, vou pedir para o André Lacerda mostrar para vocês. Instituto Médico Legal, IML. Chegou aí aquele carro de uma funerária de Brasília, provavelmente contratada pelos procuradores da família. E aí o trâmite está sendo feito junto a esta funerária que fica ao lado do IML. O que é que tem que acontecer agora? O pessoal veio aqui e começa a assinar a papelada de liberação. Daí pega os papéis aqui no IML e vai na Secretaria de Assistência Social de Goiânia, no setor aeroporto, aqui próximo, não muito longe. Lá eles pegam a liberação, a liberação para o deslocamento do corpo. Aí eles vão trazer, nisso o pessoal da funerária vai pegar o corpo no IML, vai fazer a preparação do corpo e aí libera para a funerária de Brasília, contratada aí pelos procuradores. Então, isso aí, Bate, informalmente me foi dito ali, são algumas horas para ser feito. Eu vou, sabe fazer o quê? Eu vou pedir para a nossa produção entrar em contato com a funerária para confirmar. Estou até falando com o Geraldo Luiz aqui e o Geraldo que, inclusive, trabalhou em lecrotério. O próprio Geraldo disse, tem que ter autorização no IML. Se não tiver ninguém para assinar o documento no IML, ninguém pode tocar no corpo, sob pena jurídica. Não é isso, Percival de Souza? Então, Branco, resume, seja breve, por favor. O corpo está aí na funerária ou não está aí? Ou não sabemos? Não, não está. O corpo está no IML, que é aqui ao lado da funerária. Daqui do IML, ele vem para a funerária e daqui sai com o carro para ser enterrado, a gente não sabe ainda onde. Perfeito. Então, o que vai acontecer, Branquinho, é o seguinte, presta atenção, Branquinho. Você está aí na porta da funerária. A informação que eu estou recebendo é que o rapaz da funerária teria ido aí agora para pegar a documentação e também a urna funerária para agora retirar o corpo do Lázaro do IML. De lá vai voltar para aí, para fazer o procedimento de embalsamamento do corpo. E aí, depois do embalsamamento... É embalsamamento, é estranho, né? Parece embalsamento, mas não. Embalsamamento. Depois do embalsamamento, aí sim o corpo vai para o velório. Então, Branco, você está literalmente a um passo de descobrir quem é que vai resolver essa bomba. Se é o pai, se é a mãe, se é ex-mulher, se é mulher, se é ex-sogra. Aliás, ex-mulher e ex-sogra que vão para a delegacia daqui a pouco prestar depoimento, segundo me informam. Percival de Souza. Quem vai assumir a bucha agora, Percival? Alguém, infelizmente, vai correr risco aí. Porque, afinal de contas, você sabe, da mesma maneira que tinha maluco do Lázaro solto, tem um monte de maluco que acha que a família tem culpa. E não tem. A família não tem culpa nenhuma do que o Lázaro fez. Quer dizer... Perdão. Há suspeitas de participação de gente ligada ao Lázaro, muito próxima, que pode ter ajudado a dar pelo menos guarida para ele. O fazendeiro foi indiciado. Percival de Souza. Olha só, o rapaz ali. O rapaz agora sai da sala. Estariam indo buscar o documento. E, a qualquer momento, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás pode nos informar o que efetivamente, que fim vai ser dado para o corpo do Lázaro.